Esse é o Acapso, e nós vamos falar sobre uma pesquisa muito curiosa sobre o que as crianças desejam ser quando crescer. E eu me senti profundamente ofendido por essa pesquisa, porque o pessoal aqui está reclamando que as crianças ocidentais querem ser youtuber quando crescer, e o pessoal acha que é ruim isso aí, que estão gostando das crianças chinesas que querem ser professor, astronauta e coisa e tal. Vamos entender esse assunto aqui? Essa notícia foi sugerida por José Souza e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Olha só que coisa, que negócio, que preconceito contra o youtuber é esse? Porra, fiquei ofendido, porra, para com isso. Olha só, a pesquisa fez aqui, o que você quer ser quando crescer? Crianças entre 8 e 12 anos de idade foram perguntadas em 2019, 3 mil crianças em vários países. Então, nos Estados Unidos, a maior parte das crianças queria ser vlogger, youtuber. Olha que beleza, concordo. Eu não vou para a profissão, não estou dizendo não, eu gosto do que eu faço, né? Aliás, eu sou uma pessoa privilegiada, a minha vida inteira, eu nunca tive problema de trabalhar, porque eu sempre gostei do que eu fazia a minha vida inteira como trabalho. Enfim, as crianças querem ser youtuber, e eu acho que é uma ótima opção isso mesmo. Em segundo lugar, professor. Professor, também é bacana, faz todo sentido, por quê? Porque a criança nessa fase dela, ela está em uma sala de aula, ela está estudando o dia inteiro, então o professor sempre é uma figura de destaque ali, né? Uma pessoa que tem muita importância para a criança. Atleta profissional, outra coisa bacana. Quem não quer ser um bom esportista, jogador de futebol? Pô, meu amigo, você olha o Neymar lá se dando bem pra caramba, eu também queria ser jogador de futebol. É que eu nunca tive dom para jogar futebol, infelizmente, né? Enfim, músico, outra coisa, isso é natural, toda criança acha que é legal ser músico e coisa e tal, né? As grandes bandas que tem por aí, muitas bandas legais e coisa e tal, eu também adoraria ser músico, infelizmente, eu não tenho dom para música, muito custo, eu consegui aprender meia dúzia de música no violão e... Não adianta, não é o meu lado. Enfim, e tem 11% que querem ser astronautas, né? E, ok, aí o que eles estão dizendo? Estão dizendo que na China é diferente. Na China, o que eles mais queriam é ser astronauta, né? Em segundo lugar, é ser professor. E ser youtuber é pequenininho, tá lá embaixo, né? Muito pouca opção. Tá vendo como é que a China é mais interessante, o pessoal procura coisas de valor para a sociedade? Vocês estão dizendo que o vlog é que o youtuber não traz valor para a sociedade? Eu acordando todo dia cedo aqui para fazer os vídeos para vocês, oito vídeos por dia, vocês estão dizendo que eu não valho nada essa informação? Porra, ah, vai se ferrar, caramba. Não, é importante isso. Eu estou aqui fazendo o papel de trazer para vocês informações fora do padrão da grande mídia. Isso é um valor para a sociedade que eu estou gerando, sim. Astronauta, o fato de ter pouca criança americana e inglesa querendo ser astronauta, reflete o fato óbvio que os programas espaciais desses países estão meio que parados, né? É possível até que com o Elon Musk, a volta da exploração espacial, isso volte a ser alguma coisa muito requisitada. Curiosamente, lá na China, a propaganda estatal chinesa coloca o programa espacial da China, aliás, esse negócio de programa espacial sempre foi uma propaganda muito grande de países, mesmo lá nos anos 60, anos 70, coloca a propaganda das agências espaciais chinesas como muito forte. Então, é natural que as crianças de lá tenham mais esse apelo, né? E lá tem pouca gente querendo ser youtuber, né? Mas isso daí também não dá para entender por quê. Porque lá na China é proibido o youtuber, né? Você tem até algumas redes sociais lá, mas esse formato de interação que a gente tem aqui, eles têm também lá, tem o TikTok, tem outras mídias lá, mas é muito mais limitado, é tudo controlado pelo governo. Aí, o que acontece? O valor que você tem aqui no YouTube é justamente de você ter múltiplos pontos de vista sobre cada opinião. Lá na China, meu amigo, não. Lá na China o pessoal só pode ver determinados youtubers, determinadas opiniões. Fora disso, o governo não deixa. E aí, realmente, que valor que isso traz para a sociedade? Um monte de gente repetindo a mesma coisa, de fato, é totalmente inútil, né? A beleza do YouTube não é que as pessoas falam a mesma coisa. É que você pode pegar um vídeo sobre esse mesmo assunto com outro youtuber e o cara vai levantar uma outra visão da coisa, né? Vai te dar uma outra perspectiva, né? Eu estou dando a minha visão libertária da coisa, mas tem outras perspectivas para você olhar aqui. Então, no final das contas, eu não vejo esse gráfico aqui como um problema que reflita alguma mudança estrutural na sociedade ocidental ou chinesa. Na verdade, isso aqui só mostra que criança realmente ainda precisa crescer para poder escolher a profissão, porque se você perguntar para a criança, é isso mesmo. O cara quer ser os ídolos que ele tem lá. O youtuber, jogador de LOL dele lá. O professor dele, que de repente ele gosta de alguns professores e coisa e tal. Atleta profissional, músico e coisa e tal. E o mais engraçado é que a maior parte não vai ser nenhuma dessas coisas, né? Isso é natural. Na minha época, costumava-se colocar bombeiro também, porque bombeiro é o herói da cidade, né? Pessoa que salva vidas e coisa e tal. Mas aparentemente bombeiro agora meio que caiu de status, né? Não sei por quê, né? Talvez em favor do astronauta ou alguma outra coisa, né? Enfim, isso aqui, no final das contas, não reflete nada em termos essenciais, em termos de mudança de comportamento ou como a China está melhor na educação das crianças do que o Ocidente. Ao contrário, isso aqui reflete justamente o autoritarismo chinês e o grau de propaganda massivo que eles têm lá, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.